Tá fazendo o que aí, Rai? Cortando a melancia Tu tá cortando a melancia? Tu vai tirar pra quê? Pra quê que tu vai tirar ela? Vou cortar aqui Pro meu vovô Pro meu aniversário Fala mais alto, que eu não entendi. Pra que é? Paravessário Eu vou tirar pro meu vovô Pro aniversário Ah, pro aniversário? Vixe, qual vovô? É o outro O outro? O vovô aqui da roça? Vovô salvinho, né? Então pega a melancia aí Me dá aqui Tu dá conta? Eita Tu vai dar só essa melancia aí pra ele? Não, não É grande É muito grande, né? Ah, não é possível que ele não regostar, não é? É Ah, pronto Eu boto ali que eu vou te ajudar a levar Será que ele vai gostar? Deixa eu ir pra te ajudar Não, não é possível que ele vai gostar? Não, não é possível que ele vai gostar Por favor Gente Aqui, olha Oi Oi, 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 meu filho Muito obrigado Prazer bem ao sono pra nós almoçar Eu ajudo, meu filho Muito obrigado pra nós almoçar, não é? Uhum Ela é grandona Daí appli Tá Ó Lola Lola Lola